Olá, equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Enfermundo, o mundo da enfermagem. Enfermeira Dayane Saj aqui e nós vamos falar nessa aula sobre teorias da enfermagem. Vamos lá? Então, o que são as teorias da enfermagem? As teorias da enfermagem são grupos organizados de conhecimento para definir o que é enfermagem, o que os enfermeiros fazem e por que o fazem. As teorias de enfermagem fornecem uma maneira de definir a enfermagem como uma disciplina única, que é separada de outras disciplinas, por exemplo, a medicina. É um quadro de conceitos e propósitos que visa orientar a prática de enfermagem em um nível mais concreto e específico. A enfermagem como profissão está comprometida em reconhecer o seu próprio grupo incomparável de conhecimento, vital para a prática de enfermagem, a ciência da enfermagem. Para distinguir essa base de conhecimento, os enfermeiros precisam identificar, desenvolver e compreender conceitos e teorias em consonância com a enfermagem. Como ciência, a enfermagem é baseada na teoria do que é enfermagem, o que os enfermeiros fazem e por que. A enfermagem é uma disciplina única e separada da medicina. Ela possui um corpo de conhecimento próprio no qual se baseia a prestação de cuidados. As primeiras teorias de enfermagem surgiram no final de 1800, quando uma forte ênfase foi colocada no ensino de enfermagem. Temos como principais exemplos de teorias de enfermagem, Florence Nightingale, que definiu a enfermagem em sua teoria ambiental, como o ato de utilizar o ambiente do paciente para auxiliá-lo em sua recuperação, Hildegard Peplau, ou Peplau, que apresentou a sua teoria das relações interpessoais, que enfatiza a relação enfermeiro e cliente como um fundamento da prática de enfermagem, A Virginia Henderson, que conceituou o papel da enfermeira como auxiliar indivíduos doentes ou saudáveis a obter a independência no atendimento das suas 14 necessidades fundamentais. A Dorothea Oren, que afirmou em sua teoria que os cuidados de enfermagem são necessários se o cliente for incapaz de atender as necessidades biológicas, psicológicas, de desenvolvimento ou sociais. A Martha Rogers, que via a enfermagem como uma ciência e uma arte, pois ela fornece uma maneira de ver o ser humano unitário que é integral com o universo. O Meta-Paradigma da Enfermagem Quatro conceitos principais são frequentemente interrelacionados e fundamentais para a teoria de enfermagem. A pessoa, ambiente, saúde e enfermagem. Esses quatro são chamados coletivamente de Meta-Paradigma para a Enfermagem. Esses quatro conceitos são fundamentais para todas as teorias de enfermagem e não podemos ficar sem a identificação deles e sua relevância para a teoria. Além disso, esses quatro Meta-Paradigmas básicos de enfermagem apontam para o cuidado holístico de um paciente e a sua saúde médica está interligada aos quatro conceitos. A pessoa, também referida como cliente ou seres humanos, é destinatário dos cuidados de enfermagem e pode incluir indivíduos, pacientes, grupos, famílias e comunidades. O meio ambiente, que é o ambiente ou a situação, é definido como um ambiente interno e externo que afeta o cliente. Inclui todas as condições positivas ou negativas que afetam o paciente. O ambiente físico, como os familiares, amigos e outras pessoas significativas e o local para onde eles vão para os seus cuidados de saúde. A saúde, a saúde é definida como um grau de bem-estar ou o bem-estar que o cliente experimenta que pode ter significados diferentes para cada paciente, o ambiente clínico e profissional de saúde. A enfermagem, os atributos, características e ações do enfermeiro prestam cuidados em nome ou em conjunto com o cliente. Existem inúmeras definições de enfermagem, embora os estudiosos de enfermagem possam ter dificuldade em concordar com a definição exata. O objetivo final das teorias de enfermagem é melhorar o atendimento ao paciente. Esses quatro conceitos são utilizados com frequência e definidos de maneira diferente em diferentes teorias de enfermagem. A definição de cada teórico de enfermagem varia de acordo com a sua orientação, experiência de enfermagem e diferentes fatores que afetam a visão de enfermagem do teórico. A pessoa é o foco principal, mas a forma com que cada teórico define o metaparadigma de enfermagem dá uma visão única e específica de uma determinada teoria. Isso significa, por exemplo, que para Florence Nightingale, o ser humano, saúde, ambiente e enfermagem podem ser definidos de maneira totalmente diferente do que é para todos os outros teóricos que já mencionamos, como a Peplau, Orrin, Henderson e muitos outros. E por que as teorias de enfermagem são importantes? As teorias de enfermagem são a base da prática de enfermagem de hoje. Em muitos casos, a teoria de enfermagem orienta o desenvolvimento do conhecimento e direciona a educação, a pesquisa e a prática. Historicamente, a enfermagem não era reconhecida como disciplina acadêmica ou como profissão que vemos hoje. Antes do desenvolvimento das teorias de enfermagem, a enfermagem era considerada uma ocupação orientada apenas para as tarefas. O treinamento e a função dos enfermeiros estavam sob a direção e o controle da profissão médica. Vejamos a importância, então, das teorias de enfermagem e o seu significado para a prática de enfermagem. As teorias de enfermagem ajudam a reconhecer o que deve estabelecer a base da prática, descrevendo explicitamente a enfermagem. Ao definir enfermagem, uma teoria de enfermagem também ajuda os enfermeiros a entender o seu propósito e papel no ambiente de saúde. As teorias servem como justificativa ou razões científicas para as intervenções de enfermagem e elas fornecem aos enfermeiros a base de conhecimento necessária para agir e responder adequadamente em situações de cuidado de enfermagem. As teorias de enfermagem fornecem os fundamentos da prática de enfermagem, geram mais conhecimento e indicam qual a direção a enfermagem deve desenvolver no futuro. Ao fornecer aos enfermeiros um senso de identidade, a teoria de enfermagem pode ajudar pacientes, gerentes e outros profissionais de saúde a reconhecer e compreender a contribuição única que os enfermeiros fazem para o serviço de saúde. As teorias de enfermagem preparam os enfermeiros para refletir sobre os pressupostos e questionar os valores de enfermagem, definindo ainda mais a enfermagem e aumentando a base de conhecimento. As teorias de enfermagem visam definir, prever e demonstrar o fenômeno de enfermagem. Pode ser considerado como uma tentativa da profissão de enfermagem em manter e preservar os seus limites e fronteiras profissionais. Em muitos casos, as teorias de enfermagem orientam o desenvolvimento do conhecimento e direcionam o ensino, a pesquisa e a prática, embora cada uma influencie as outras. Ficamos por aqui, boa sorte na sua avaliação. Obrigada! Você pode apoiar o Enfermundo curtindo o vídeo, compartilhando em grupos de estudo e seguindo o Enfermundo para continuar acompanhando tudo por aqui e até fazendo uma doação por Pix. Muito obrigada! Nos vemos na próxima aula que será sugerida para você agora! E até a próxima aula que será sugerida para você!